E aí Serem bem-vindos pra mais um vídeo de anime fighting simulator Eu sou o Breno e serem bem-vindos a mais um mega híper vídeo aqui no canal E hoje galera já cansei de falar assim que tal prango é sempre engraçado mas não tem como Vai falar de anime fighting tem que pensar no frango O cara é o rei The z aqui onde que é o cara é bom demais mano Eu nem lembro quanto é que é o estátua do programa nesse jogo aqui. Você lembra quanto que é? Eu acho que é 17 nonalhões. 17 nonalhões, cê é louco. O cara deve entrar quase no ranking. Não, não entra não. Agora que eu tô pronto pra ver aqui, não entra nem perto do ranking. Meu Deus. Não, infelizmente não. É, mas enfim, ônico, é o seguinte. Deixa eu tentar tirar essa capa aqui, nego, porque é muito feio, véi. Mas é o seguinte, ônico, eu entro aqui a jogar anime fighting, porque a anime está aqui. Eu, na verdade, eu tô quase saindo aqui da primeira dimensão. Anime fighting tem cinco dimensões, junto com a nova coleção agora veio a quinta dimensão. Então tinha quatro. E nessa primeira dimensão aqui, a gente tem um boss, que é a Kurama. E a Kurama dá pra gente o manto da Kurama, que é alguns poderes juntos. E eu tô quase terminando aqui a primeira dimensão. No caso aqui, eu tô na quest nível 26. São 28 na primeira dimensão. E depois aqui a gente vai pra segunda dimensão do jogo. Pensando nisso, eu já pensei em zerar essa dimensão aqui de vez. Mais do que terminar as quests, é também derrotar o boss aqui. E o boss aqui é a Kurama. A Kurama do Naruto. Então, tipo, ônico, eu vou tentar derrotar aqui a Kurama. Eu não sei como é que vai ser, tipo, porque... Toda vez que eu tentei derrotar a Kurama, eu perdi. Porque eu não sou forte em vez que eu vou derrotar um boss. Inclusive, é por isso que no último giro eu foquei muito em aumentar a minha durabilidade. E é por isso que eu sou fraco em tudo. Eu sou forte em durabilidade. Mas nem forte em durabilidade. Bilhão ainda é fraco por esse jogo aqui. Mas pro começo eu tô forte. Por meio que parando o meu status aqui, durabilidade dá um palo no registro, né? Porque é bizarro durabilidade aqui. Pra mim, é muito mais foco. Mas enfim, ônico, olha, ó. Tipo, a gente tem que derrotar a Kurama. E como é que funciona? Tem que pegar uma quest específica ou só, tipo, clicar aqui nesse cajado? Não, mas... Cheguei, cheguei. Antes de tudo eu quero te mostrar uma coisa. Sabe como que a gente vai derrotar a Kurama? Ah, não. Se liga, deixa eu mostrar. A gente vai derrotar a Kurama com o Mamako, né, mano? Meu Deus, eu quero virar um Mamako pra derrotar a Kurama. Aí, reclamando tanto que o meu último vídeo de anime faz que a gente bateu no Mamako. Agora a gente vai usar o Mamako pra bater numa raposa. Tá feliz agora? Agora não é mais só o humano batendo no animal. Agora o animal batendo no animal também. É rinha. Pesado. Pesado. Tá, mas vamos lá, né? Ó, a gente tem aqui, ó, um segundo. Vamos esperar aqui, ó. Porque eu tenho que só ver o negócio aqui. Eu tenho que primeiro ativar a minha fruta, né? Que o seu humano é yami-yami. O cara já entrou no negócio, hein? Boa. Eu tô aqui de Mamako esperando. Entrei aqui também. Meu Deus, aqui tá um pouquinho lagado. Ah, tá. Porque você tava transformando o Mamako. Tá. Ó. Seguinte. Eu tenho Z, X e C pra atacar a Kurama. E eu vou me transformar em especial, gente. Então é pra eu tomar menos dano. Vamos ver aqui, então, ó. Z, X e vamos lá. C. Mano, a yami-yami é boa. Eu nem sei, velho. Ó. Não é mais ou menos. Não é tão boa assim, não. É mais ou menos boa? É, mais ou menos. Não é tão... Não é tão boa nem tão ruim, né? Bom, então, Nico. Eu já recomendo você me ajudar aqui, porque senão eu vou morrer. E tá meio triste a situação aqui pra mim. Eu vou muito morrer. Eu vou muito morrer. Eu vou muito estrear. Realmente eu vou. Deixa eu te transformar no Mamako, que é mais fácil pra mim. Boa. Tá bom, ó. Vai. Mano, é pior que eu tava muito com medo de morrer, velho. Acertei ela. Relaxa, Brenininho. Acertei ela, imagino eu. Deixa eu jogar aqui, ó. Tá bom. Nossa, que ataque é esse aqui que você jogou? Ah, mano. Eu tenho um monte de ataque aqui de boys, fi. Que isso, mano? Eu vou tentar derrotar ela aqui, velho. Tipo, eu não vou conseguir, não. Meu Deus do céu. Mano, eu tô ferrado. Nicolas, Nicolas, Nicolas. Calma, eu tô aqui. Brenininho, calma. Eu tô aqui em cima, Brenininho. Eu desativei os procedimentos sem querer, mano. Tá. Deixa eu ver aqui o negócio. Nossa, moleque. Vamos ver. Eu já morri. Ela vai morrer? Vai. Vai mesmo, vai. Quer dar um fatality? Vou tentar aqui, ó. Camerão errar nela. E acertou. Não foi fatality, meu Deus. Você é muito fraco. Você é muito fraco, hein. Tá, vai. Tenta, Breno. Vai, você consegue. Meu Deus, Breno. Eu tô errando em ataque, Breno. Eu tô errando em ataque, ah, não. Eu tô burro, então. Eu tô errando em ataque, Breno. Vai, Breno. Tu consegue. Eu pego. Vai. Aê. Brenininho deu fatality. Boa, mas sem energia desbloqueada. Qual que é a chance de dropar esse negócio? Cara, não faço a menor ideia. Boa, é difícil dropar esse manto, pelo menos? Ou é fácil? Cara, o manto, eu acho que é o mais fácil de todos. Tipo, os ataques são bem complicados, sabe? Ah, mas, tipo, olhando assim, tipo, não é muito difícil, então, né? É bem suave. Ah, então, tipo, é mais da sorte, tá ligado? Não, é. Eu sei que é muito suave, mas, tipo, a porcentagem, assim, tipo, é muito alta ou muito baixa? Boa. Ah, mano, não sei dizer. É porque, tipo, é porque o jogo é quebrado, né? Quando tu é noob, tu ganha os bagulhos muito fáceis, mas quando tu, tipo, é muito upado, tu não ganha bosta nenhuma, entendeu? Aham. Não, tá. Então, de novo aqui, né, mano? Porque é complicado. O que você recomenda eu usar aqui? Tipo, a Yami mesmo, pra atacar? Para, você tem... Você tem o bagulho do asta? Pega o bagulho do asta, hein? Bagulho do asta? Eu tenho essa aqui de pirocinésia também. Eu não sei como é que funciona, né? Eu só não sei como é que funciona. Vou botar 9 aqui, ó. Tá. Vamos ver aqui, ó. 9. Tá. Ativei a pirocinésia. Vamos ver como é que funciona aqui, porque eu não testei ainda. Eu sei que a minha pirocinésia é mais rara. Ah, precisar com a sua de equipada. Ó. Meu Deus, tá. Tá com o suor de? Agora tô com o suor de, ó. Ah, beleza. Vamos ver, ó. Tá bom. Nicolas, do céu. Acho que não tá comendo nada isso aqui, véi. Acho que não tá comendo nada. Fala que eu tô aqui, Breno. Meu Deus. Eu vou desativar esse pirocinésia aqui, porque tá ruim isso, né? Calma aí. Tá ruim o bagulho. Vou tentar ativar o... Ai, droga. ... mesmo, véi. Cadê? É... Cara, acho que é o melhor aí, no seu caso. Acho que é o melhor mesmo. Vai. Deixa eu ver, ó. Botei 5 aqui o do asta. Tá. Ativei o Grimório. Vamos ver aí. E... Eu tenho que tomar cuidado, senão eu vou morrer, Breno. Ó. Tá bom? Tá bom? Deixa eu vir aqui. Eu acho que eu vou morrer agora. Eu vou morrer. Morre. Morreu. Não, Breno. Calma. Eu irei vingar nós. Você consegue. Tá com 183 de vida. Ah, mano. Eu também acho que eu consigo. Matei. Matou? Nossa, eu nem vi. Matei. Como é que eu sei se eu pego o poder? Tipo, onde é que eu vejo isso? Aparece na sua tela. Recente boss resultado. É... Ele fica onde, geralmente? Ele fica em Dramidade, Chakra? Não. Faz o seguinte. Tá vendo ali no cante onde tem os perfis, assim? Tipo, os bagulho? Sim. Clica na setinha pra cima. Daí vai aparecer ali uma bola vermelha. Aí tu clica e vai aparecer a sua última batalha com o boss. É, sem... Eu não consegui nada. Caraca, mano. Não é possível que você tô azarado assim, velho. Vambora. Eu não entendi o que o negócio do Asta faz, mano. Deixa eu ver. 5. Tá. O C dele. Para uma explosão. O X e o Z. Eu não sei. O que o X e o Z dele faz? Ó, o Z faz isso aqui, ó. Hum. Ah, é de perto o ataque dele. Sim, a maioria. A maioria é de perto o ataque dele. Calma. Deixa eu te ajudar aqui um pouco. Vamos ver, ó. Tá bom. Deixa eu ver aqui, ó. Eu já vou morrer de novo. Eu vou morrer de novo. Não, Kurama. Kurama. Que isso? Nossa. Mano do céu. Eu acho que eu também vou morrer pra essa. Essa aí tá forte. Essa aí tá bem, bem forte. Cadê? Nossa, o pior que o cara... Você tá usando o poder na Kurama? Sim, eu tô usando todos os poderes. Nossa, eu queria muito ter o poder na Kurama. Não parece ser bem da hora. Não é tão bom assim, tipo, quanto parece, mas... É sério? Não é tão bom quanto parece? Nossa. Kurama é o primeiro boss, né, Bigão? Então... É, Kurama é o primeiro boss, mas, tipo, interessante pra ter eles aí pra lutar contra outros bosses, véi. Ah, não. Sim, sim. É porque todos os bosses dropam, tipo, um certo poder. Igual, por exemplo, esse meu ataque aqui, ó. Eu morri. Uh, vou morrer. Deu uma outra. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Deu uma outra. Ó. Vai lá, Breni. Eu confio seu potencial. Nossa, mano. Eles não dropam nunca, véi. Certo que não tem nenhuma missão pra eu dropar isso aqui, véi? Absoluto. A gente foi na sorte mesmo. Da Kurama e da sorte. Todos os bosses são da sorte, na real. Nossa, mano. Tá. Eu acho que, pra mim, não é a melhor opção eu usar o Nez Wast, porque ficar de perto não vai ser muito pra mim, véi. Deixa eu ver. Saque aí. Ó. Eu posso usar o Alpha One, o One Floral, na verdade. Eu posso usar o One Floral, posso usar esse Pirocinésia e a capa do Rengoku, além do Byakugan também. Qual fruta cê tem? Yami. Ah, da escuridão. É boa? É, eu acho que no seu caso a Yami é a melhor, assim. Porque ela ataca de longe, então... Yami é melhor? Então vamos de Yami mesmo. Tá, vambora. Nossa, mano. Mesmo focando tanto em DPD assim, eu ainda apanho pra esse bicho, véi. Isso que eu acho incrível, hein? É porque ele se ajusta, né, ao decorrer, tipo, da sua força, então... É, aí também não me ajuda muito. Deixa eu ver aqui, ó. Ou seja, eu não chupar nesse jogo pra lutar contra a Boyz. É, deixa eu ver aqui, ó. Ó. Nossa, pior que cê dá muito dano nele, véi. Ó. É, o pior é que... Eu não sei porque eu não tô dando tanto dano mais igual antes, né? Acho que é porque eu não tô com o Champion, né? Agora que eu vim perceber isso que eu não tô com o Champion. Ah, o seu Champion deixa você mais forte? Dependendo do Champion, sim. Ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Calma, abre a minha. Vou cumprir, vou cumprir, vou cumprir. Ah, meu Deus, ela tá em túnel! Uh! Ai, desgraçada, mano. Nossa, mano. O meu Champion, deixa eu ver aqui o meu Champion, pai. O meu Champion, ele dá, tipo... Acho que ele dá 30% de buff em ataque de Chakra. É, eu acho que eu vou botar o Naruto aqui como Champion. Vamos ver. É, ele... Então os ataques de Chakra vão dar, tipo, um pouco mais de dano. O Tanjiro, por exemplo, ele buffa Sword Stale, tá ligado? Você vê, então, ó. Eu vou tentar. Deixa eu ver, eu vou tentar vir aqui, ó. Vê se eu ganhei alguma coisa. Acho que não. Caraca, mano, é muito azar, mano. Ou é muito azar, é muito difícil de eu fazer aqui, não é possível. Vamos vir aqui de novo. Acho que é muito azar mesmo. É, acho que é muito azar mesmo que não é possível. Essa a gente perde de novo, porque essa é a 3. 3? Sim. Tipo, cada vez que a gente mata uma Kurama, ela, tipo, muda de forma. Tipo, a forma 1 é fraca, aí vem a 2, que é, tipo, bem mais difícil de matar, e vem a 3, que é bem mais difícil, e vai até a 5. Uhum. E aí, tipo, como é que funciona? Tipo, cada um dessa aí tem mais, tem mais chance? É. Ah, a gente ganhou, mas não, não foi, não foi bom. Nossa, camada 4. Tu não ganhou nada. Não, eu tô, mano, eu juro pra você, eu tô sem energia desbloqueada, é isso, né? É. É, então. Nada. Meu Deus, cara, eu tô muito azarado, Brê. Eu tô com muito azar, mano. Aqui, só tá na camada 4. Cada vez que a gente derrota ela, ela upa de camada, mas fica mais fácil de dropar? Fica mais fácil de dropar e mais difícil de matar. Então, honesta, camada 4 aqui mesmo, vamos ver se agora vai. Mano, não é possível, eu queria saber a porcentagem disso aqui, velho, que não é possível, velho. Não tem, é aleatório, tipo, é muita sorte, cara, não tem uma porcentagem específica, tá ligado? Uhum. É muito questão de sorte aí. Ó. Ó, mas a gente tá matando muito fácil, o que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo o que a gente tá matando muito fácil. É você que tá forte, ó. Caraca, eu tô, eu tô realmente forte, cara, me sinto feliz. Ó, deixa eu pegar aqui, ó. Matando. Não é possível, velho. Camada 5 agora. Tu não ganhou de novo. Mano, eu juro pra você que não, velho. Como? Como? Mano, a gente vai virar isso aqui e, tipo, tu não coisou, tá ligado? É uma batalha contra a Kurama, mano, não é possível, velho. Vai, um segundo. Faunou. Fora. Ó. Vem, Kurama. Ó, vamos jogar aqui, ó. Vem, Kurama. É. Outro aqui. Tá aquele chakra nela. Usar a fruta aqui. Ó. Ai, nossa. Essa daqui é a Kurama mais forte que tem mais chance de dropar, né? É. Se tu não, se não vier agora, aí... A gente tem que jogar mais e mais e mais. Até vinho. Mano, será que não é coisa de, de eu tá dando pouco dano nela? Não, né, não. Eu acho que é, porque eu tô dando 226 danos só. Tô dando muito pouco dano nela, velho, comparado a você. Muito pouco. Não, mas isso não muda, não muda nada, não. Então, não sei. Eu acho que eu sou azarado mesmo, porque não é possível, mano. Eu vou continuar derrotando ela aqui até tentar pegar esse manto, velho, porque não é possível. Hoje eu acho que eu tô com muito azar, velho. Ela voltou pro 1, vai. Hoje eu vou tentar tirar aqui só porque é a mais fácil de todos. Isso não é impossível, mano. Caraca, mano. Não é possível que eu tô com tantas azar assim. Por que é isso em volta de você? Ah, o do demônio. O do demônio, né? É, a da área lá, a aura lá. Ah, vamos ver, ó. Essa aqui é a mais fácil de todas, né? Uhum. Então vai, vamos embora nessa aqui. A gente tem que ativar o tempo que eu morri, calma. Vamos aí. Ó. Agora a gente faz fácil, né? Vamos pegar essa aqui nela. Ó. Uma vez aqui. E... Ela era pra ela. Ela tocou muito pouco. Eu desisto, eu desisto. Não vai, mano. Não vai. Ela não, ela não... Mano, ela não dropa, velho. A cidade não dropa, mano. Que isso, velho. Eu tô com muito azar. Não é possível, mano. Meu Deus, cara. Eu tô com muito azar. Eu só penso mais arado no anime fight, mano. É o único jogo que eu tenho é muito azar assim. Não é possível, mano. Olha isso, mano. Eu tô com muito azar. Mano. É possível. Depois eu tento sozinhos aqui porque tá impossível isso aqui, mano. Depois eu tento sozinho, que é bom que ela fica no meu nível aqui. Então, é. Depois que eu não conseguir o manto dela, eu faço outro vídeo aqui, galera. Mas hoje a gente só queria matar contra a Kurama mesmo. Infelizmente, a gente não conseguiu dropar. Matou ela sete vezes ou mais, a gente não conseguiu dropar. Mas é isso aí. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho